A CIDADE NO BRASIL TNT, mais uma vez, representando Vamos ver o que vale aí, família Ó o lugar Esquece Fogueteiro aí, ó 14 metros Subiu de rio, claro Vamos ver o que vai dar aí 14 metros aí, ó No cérebro O aluno cai, mano Sozinho, por enquanto Não cai Vamos ver o que vai dar aí Ai, papai Tá doido, ó No cérebro No cérebro No vinteirão, 14 metros Ó o lugar Ó o balão Ai, meu Deus Olha a ingratidão Onde o balão vai cair Olha onde eu tô E o balão dentro da água Olha Se liga Se liga Dá só uma olhada Olha Que ingratidão Meu Deus do céu Olha Caralho Sozinho O balão na água Meu Deus do céu Ô Jesus Ó Sozinho 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 O balão na água Ó Ô Jesus Os picaritas aí, ó Lá do outro lado Tá o Vitão E o Bruninho Ô Vai lá que ele vai arrastar Essa água aí, ó Que zica, mano Mentira Ó Aí, ó Tá pego Mais um TNT Cê é louco Mais um Anota aí O ano não acabou ainda não, viu, papai Gessas e o Guga Tá no carro Vou dar notícia pra eles Tá pego Mais um 14 metrão Nossa Olha isso Ele viu Ele viu Eu sou irmão, meu pai Vou brigar o pé de balão não, tio Solta aí Manda aí Aí, ó TNT Mais um TNT Mais um aí, família É na água É na terra Aí Aí, Gessé Danes Enan Charada Kiko Gé Mais um, pai Vocês estavam mais perto, mano Eu tava do outro lado, filho Cê não viu lá Se ele vai lá Era sozinho, filho Então, mano Aproveitou dois Dois aqui, ó Tá mais perto do seis Cê é louco Vai aqui pra você ver a volta que dá Pra dar a volta aqui É lá embaixo, cara Olha nas árvores Tá doido Acho que eu nem corri Não tem, mano Olha que lugarzão Cê é doido Aí, ó Tem igual de pescar Aqui Tem igual de soltura É aqui Triste Foi que foi, papai Foi que foi Vira a boca Assim Tchau Tchau